Bem, Filipe Carlson, Uma Casa, Dois Portões. Este gajo é fixe, pá. Este gajo tem uma cena bacana. Este gajo é o Harry Styles, Tuga. O que eu quero é tempo de arranjar soluções. O que eu quero é tempo de qualidade de dois. E bem longe dos tempos que me deram trafões. Tudo sem complicações, Uma Casa, Dois Portões. Gosto do instrumental, pá. Fiz. Fez bem a retunda. O que eu quero é tempo de arranjar soluções. O que eu quero é tempo de qualidade de dois. E bem longe dos tempos que me deram trafões. Está fixe, sim senhor, pá. E sem complicações, Uma Casa, Dois Portões. O que eu quero é tempo de arranjar soluções. O que eu quero é tempo de qualidade de dois. E bem longe dos tempos... É, sim senhor. É o Filipe Carlson. E de sem complicações, Uma Casa, Dois Portões. Por acaso conheci o Filipe quando entrevistei os Dunybar Aliens à aboe da tempo atrás. Pá, só que ele não tinha nada a ver com aquilo que está hoje, não é? É muito, o gajo é muito Harry Styles a tudo. Muito fixe. O gajo tem uma cena muito bacana, por acaso. Curto muito da cena do Cheryl. E há no Live Room 5, há em 2018. O que eu quero é tempo de arranjar soluções. O que eu quero é tempo de arranjar soluções. Que eu quero é tempo de arranjar soluções. Brutal, mano. Very nice. Very nice, é? O Casio a fugirem-lhes com os pedidos. E estes dois, afinal de contas, usam o Stafeta do Abarito para pedir feedback, meu. É aqui, é aqui. Nota-se a diferença. Grande Filipe, pá. Grande som. Grande Filipe, pá.